Quatro hábitos extremamente tóxicos e desfuncionais que o narcisista perverso possui. A gente sabe que o transtorno da personalidade narcisista, assim como qualquer outro transtorno de personalidade, e até mesmo como muitos dos transtornos mentais e psiquiátricos, eles se apresentam de uma forma dimensional. Ou seja, há todo um espectro, existem vários níveis de comprometimento, de inadequação, de impulsividade, e, portanto, existem sintomas mais ou menos intensos, mais ou menos frequentes, a depender do nível e do grau de comprometimento que a pessoa apresenta. Dentro dos transtornos da personalidade narcisista, existem aqueles indivíduos que vão apresentar um comportamento mais perverso. E esses indivíduos são os indivíduos que têm mais dificuldade de relacionamento, porque além da falta de empatia, além do pensamento de grandiosidade, além da necessidade constante de bajulação, admiração especial, além de toda a inadequação que eles têm no comportamento, eles ainda vão ter um comportamento que é ruim, desfuncional, prejudicial para você que se relaciona com ele. Então, nesse vídeo, eu quero apresentar quatro hábitos totalmente desfuncionais que a pessoa perversa apresenta no relacionamento. O primeiro deles, eles tentam fazer você se sentir dependente dele, ou fazer você se sentir sem valor, sendo que, na verdade, eles sentem que dependem de você. Faz parte do perfil do transtorno de personalidade narcisista a pessoa precisar de atenção especial, a pessoa precisar de bajulação. E se a pessoa precisa de bajulação, a bajulação sempre vem de uma outra pessoa. Logo, o narcisista, de uma certa forma, ele é dependente. Ele é dependente da validação externa, ele é dependente da aprovação externa, ele é dependente da bajulação externa, mas ele se sente muito diminuído quando percebe que ele é dependente de você. Então, ou ele tenta se mostrar uma pessoa mais importante do que você, tenta desqualificar você, ou, inclusive, tenta fazer você se sentir dependente dele. Justamente por isso, como eu falei nesse outro vídeo, que vai ficar listado aqui no card, o match, a combinação entre o narcisista e o borderline, ela é tão intensa e tão comum. Segunda coisa muito comum que o narcisista perverso acaba fazendo. Não dar espaço para você expressar a sua opinião e o seu desejo dentro da relação. Ainda que ele possa fazer isso de forma mais direta ou mais indireta, o fato é que a relação toda fica centrada nos desejos, nas vontades, nas necessidades, e no hábito e na personalidade deste indivíduo. Ele nunca considera a sua opinião, a sua vontade, nunca se esforça para mudar o comportamento dele para que você possa se adequar. É sempre, aliás, para que ele possa se adequar a você. É sempre o contrário. É sempre esperando que você abra a mão da sua personalidade, que você mude seus hábitos, que você se esforça, que você o compreenda, porque sempre é você que tem que se esforçar para caber no mundo dele. Então, esse comportamento faz parte da falta de empatia, mas o fato é que alguns indivíduos fazem isso de forma perversa. Alguns indivíduos sentem até mesmo o prazer em serem intransigentes, em deixar você mal mesmo, em constranger você agindo dessa forma. Então, quando você demonstra que está insatisfeito, está insatisfeita, quando você pede para que ele mude alguma coisa, muitas vezes ele tem um prazer perverso em frustrar você e mostrar para você que ele não vai fazer nada por você e que ele age como se você não tivesse valor nenhum para ele, fazendo você realmente ficar desconfortável com isso. Terceiro comportamento perverso, esse inclusive pode gerar brigas, discussões, muitas vezes acaba levando a pessoa até mesmo à traição, que é as triangulações. A triangulação faz parte de várias patologias, é evidente, ela não é um sintoma específico do transtorno de personalidade narcisista, mas quando o indivíduo narcisista se sente diminuído ou ameaçado, ele geralmente busca essa triangulação, ele busca outras fontes de suprimento, ele busca se sentir especial com outras pessoas, mesmo que ele ainda tenha uma relação com você, mesmo que essa busca por uma atenção especial contrarie o acordo que ele tem com você, portanto, você tendo uma relação monogâmica com ele, ele não poderia flertar com outra pessoa, buscar validação com outra pessoa, se relacionar com outra pessoa, mas se ele tiver vontade de fazer isso, por conta da falta de empatia, por conta da frustração, por conta da forma reativa que ele adota quando se sente diminuído, ele não se importa com isso. Então, o comportamento perverso e narcísico leva uma pessoa a te causar sofrimento e a buscar o suprimento dele em outras pessoas, em distrações, em relações supérfluas, mesmo que isso possa machucar você. E a quarta característica, extremamente tóxica, essa, por mais que pareça que não é uma característica perversa, essa mantém você no sofrimento e mantém a relação no padrão disfuncional, que é o esforço constante que eles fazem para se convencer de que não há nada de errado com eles e se algo está errado, só pode ser em você. Se a relação não vai bem, a culpa é toda sua e eles não precisam mudar absolutamente nada. Eles fazem um esforço constante para acreditar nisso e tentam, inclusive, persuadir você a isso. Justamente por isso, quando o narcisista se relaciona com uma pessoa, por exemplo, que seja sugestionável por qualquer transtorno que ela tenha, desde um transtorno do neurodesenvolvimento até outro transtorno de personalidade, muitas vezes o narcisista tenta imputar na outra pessoa o rótulo de narcisista ou a culpa pelo desfecho negativo no relacionamento. porque eles tentam se convencer de que não há nada de errado com eles, que eles são injustiçados, que eles são uma vítima na relação, que eles estão se esforçando de forma unilateral e não são compreendidos. A pessoa fica totalmente inacessível para te ouvir, para ouvir um feedback e, consequentemente, para mudar o comportamento dela. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tendo qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.